Cascão e Cebolinha, hein? Então, eu amo! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Cascão! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Cascão! Ganhei uma bola novinha da minha tia! Beleza! Segula aí! Deixa comigo que aqui tem craque! Hã? Hã? Ah! Que raio de bola é essa? Tá estragada! É assim mesmo! Assim mesmo? Parece que a Mônica sentou em cima dela! É pra jogar futebol americano! Não dá pra chutar essa bola? Dá sim! Quando precisar chutar, alguém põe o dedo assim pra ela parar em pé! Ah, bom! Então lá vai! Ué! A bola ainda tá aqui! Em compensação, o Cebolinha foi parar lá longe! Você é um grosso mesmo! Essa bola não é pra chutar toda a ola! Esse Spawlde se joga mais com as mãos do que com os pés! Ah, é? Segula aí! Opa! Essa não! Acertei a calminha, Fluflu! Acho que esse esporte é muito perigoso! Por que você não segurou a bola, seu tonto? Ah! E dá pra segurar essa bola defeituosa? Acho que a sua tia não gosta de você! Não é ola de discutir isso! Precisamos fazer alguma coisa! Vou tentar leanimar ela! O que foi isso? É que eu ouvi falar que Lespilação boca a boca resolve! Então, um beijinho na bochecha deve servir pra alguma coisa! Oh! Você é um mané mesmo! Olha só! Ela tá melhor! O que aconteceu? Foi o Cascão quem deixou a bola passar e... Cebolinha? Cebolinha? Oi, calminha! Tá tudo bem? Tudo ótimo! Acho que... Eu te amo! O que ela falou? Acho que ela falou... Eu te amo! Ih! Acho que ela não tá nada bem! Claro que tá! Faz todo sentido! Dei um beijinho e ela se apaixonou! Você é tão bonito, tão charmoso, elegante! Rapaz! A menina tá doidinha! Você tá com inveja! Fala mais! Fala mais! Quer me namorar? Claro que quero! Tô sendo amolada mesmo! Nunca mais vou deixar você! Nós fomos feitos um para o outro! Cebolinha! Tá na cara que ela não tá batendo bem! Ela só tá assim por causa da bolada! Até mais, Cascão! Vou dar uma volta com a minha namolada! Hora essa! A Carminha Frufru se apaixonou pelo Cebolinha! Agora ele vai tirar onda na frente de todo mundo! Opa! O que é isso? O coelhinho da Mônica abandonado? Uma oportunidade única! O Cebolinha precisa saber disto! O quê? O Cebolinha namorando o Carminha Frufru? Como é que pode isso? Nós fomos feitos um para o outro! Tipo almas gêmeas, como dizem nas novelas! Vamos ficar juntos pra sempre! Cebolinha! Vamos viver uma verdadeira love story moderna! O que você quer, Cascão? Eu tô ocupado! Finalmente eu encontrei alguém maduro como eu! Você não é como os outros meninos do bairro? Que ficam perdendo tempo com criancices? Eu! Eu preciso ir até ali! Fazer umas coisas madulas! Que não tem nada de criancice! Me dá isso, Cascão! Calma aí! Como você conseguiu, coelhinho? Eu tenho foco, né, Cebolinha? Não me deixo levar pelas garotas! Ah! Então foram vocês! Você não pode fazer nada! Não tá com seu coelhinho pra acertar a gente! Para! Eu! Eu! Mas acerto vocês com esta bola! A bola acertou a calminha de novo! Calminha! Fala comigo! Essa bola é perigosa mesmo! Onde eu estou? Você tá bem, meu amor? Que papo é esse de meu amor? Ué! A gente não tá namorando? Ficou louco? Eu nunca iria namorar alguém sem graça como você! Se manca! Acho que a outra bolada curou ela! Olha o que você fez! Eu sou muito novo pra sofrer uma desilusão amorosa! Deixa isso pra lá! Não vale a pena sofrer por causa de garotas! Vamos jogar bola que é muito melhor! Acho que você tem razão! Mas nada desta bola ruim da sua tia! Vamos pegar uma bola redonda e... Hã? Viu o que você fez? Agora você tem que namorar a Mônica! Nada disso! A bola é sua! Então, qual o problema da sua filha? Bem, acho que nenhum, doutor! É que ela já tem seis anos e achei bom fazer uma consulta! Entendo! Fez muito bem! Se houver algum problema com a vista dela, será mais fácil de tratar agora! Venha, Mônica! Quero que você leia estas letras pra mim! Tá! Primeiro esta fileira! E, Z, Q, L, M, R Hum... A de baixo agora! F, N, Z, P, J, K S, Q, M, P, F, G, P, L, R, E, K, V Puxa! Tá ficando difícil, mas acho que dá! Y, M, Z, Q, Z, L É incrível! O quê? Acertei todas? Não! Não acertou nenhuma! É incrível que, andando por aí com uma visão tão fraca, ainda esteja inteira! Sua filha precisa de óculos urgentemente! Oh! Ela tem um grau altíssimo de miopia! Ou seja, enxerga mal de longe! Mas... Nós nunca notamos! Foi sorte terem vindo aqui antes que ela se machucasse! Os óculos ficam prontos em uma semana! Mas como o caso dela é grave, pode levar a estipar provisoriamente! Ai! Estou tonta! Logo você se acostuma! Puxa! Nunca pensei que eu fosse usar óculos! Muita gente usa óculos! Eles até dão um certo charme! É! Puxa! Estou louca pra me olhar no espelho! Devagar, Mônica! Sua vista ainda não se acostumou! Eu te levo! Ui! Credo! Estou horrível! Eu não quero usar óculos! Boa! Ora! É para o seu bem! Nós vamos escolher outros óculos mais bonitos pra você! Que combinem com o seu rosto! Se... Será? Claro! Fique aí descansando que vou fazer um lanche bem gostoso! Oi, Mônica! Oi, Mônica! Vamos jogar bó! Oh! Desculpe! Pensei que fosse a Mônica! Espere! Sou eu, Mônica! Pode entrar, Cebolinha! Que Cebolinha? Sou a Magali! Ah! É mesmo! Para que os óculos? O oculista que mandou! Mas eu não queria usar! Ora! Usar óculos é chique! Dá até um certo charme! Em mim, não! Você vai ver! Logo, logo! Além de baixinha e dentuça, os meninos vão me chamar de... Quatro olhos! Quatro olhos! Hã? Olha só, Cascão! É a Mônica ou o coelho com a olho? Para mim, parece mais o tarugo! Ora, seus! Eu pego vocês! Ops! Espere, Mônica! Cuidado! Eu pego vocês! Ai! Espere só! Ai! Ih! Ah! Ah! Aí estão vocês! Prepare-se para apanhar! Não precisamos mais delotar a Mônica, Cascão! Os óculos dela já fizeram isso pela gente! Hã? Dentuça! Dentuça! Baixinha! Quatro olhos! Ah! Ah! Aê! Pois agora, eu vou! Espere! Pare! Hã? 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 Ufa! Ainda bem que achei você, Mônica! Essa voz... Você é o... Doutor caótico! Oculista ao seu dispor! Só que agora de óculos! Hã? Hã? E por falar nisso... Com licença! Tire isto antes que se machuque! Por quê? Sabe? Foi tudo um engano! Descobri que sofro de hipermetropia! Isto é... Não enxergo bem de perto! Foi uma tolice não ter notado antes! Você leu direitinho aquelas letras do cartaz! Eu é que não consegui ler direito! Então... Quer dizer que... Quer dizer que você tem uma visão ótima! Não precisa de óculos! Iupi! Agora sim! Estou enxergando bem! Bem demais até! Oop! Oop! Depois! Você soube? O Cascão e o Cebolinha precisam usar óculos! Não brinca! O que eles têm? Milpia? Não! Olho roxo! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 O que eles têm? Tchau! Tchau!